Música Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight E dessa vez pra gente jogar mais uma partidinha de... Spiritos aqui no canal, velho E dessa vez não uma partidinha como um de Spirit Tô trazendo pra vocês o combo de Addons aqui Que eu costumo chamar de Addons Ayrton Senna, velho Mas você pode chamar de como você quiser Você pode chamar de combo Usain Bolt De Sonic, qualquer coisa que remeta a velocidade aí Porque a gente vai botar uma Spirit ultra veloz Nessas duas partidinhas que eu gravei pra vocês aqui Bom, indo diretamente aos finalmente aqui dos Perks e Addons Infelizmente eu tinha apenas dois anéis aí Infelizmente eu usei os dois pra fazer as duas partidas Então ele não está mais aqui Eu tentei pegar na Bloodweb, mas não veio mais nenhum Então eu não vou gastar 500k de BP pra tentar pegar de novo Só pra aparecer aqui, porque eu tenho que upar outros Killers, ok? Bom, mas vocês já sabem, tá na thumbnail do vídeo o Addon Que é, tá? O Addon do Anel combinado com a Bax Sujo Mas primeiro eu vou falar sobre a build Que é a build padrão que eu costumo levar de Spirit, tá? Tô levando a Singe do Carrocel pra gente dar uns low nos giradores Certo? Cada vez que eu hooko o Sobrevente Já vou falar aqui do Pop Elefado, tá? Eu tenho 45 segundos, não mais um minuto 45 segundos pra quebrar um girador Cada vez que eu faço ação, o girador quebrar do regrid Instantaneamente, 25% do seu progresso total Tô levando também Strider Sim, Strider, cara Cada vez que o Sobrevente estiver machucado Ele vai gemer 50% mais alto E cada vez que ele estiver Full HP Ele vai respirar 25% mais alto Porém, se ele estiver de Iron Will Tudo isso é regredido É regredido? Não, é reduzido aí Pra cerca de mais ou menos 25% Eu vou ouvir ele, mas vou ouvir bem baixinho ainda assim, ok? Tô levando Churrasco com Tires Só pra gente ter uma localização geral dos Sobreventes no mapa Cada vez que eu hooko o Sobrevente Além de ganhar um bônus de bloat de ponte no final da partida Eu também vejo quem está a mais de 40 metros de mim no gancho A não ser que essa pessoa esteja dentro de um armário Aí eu não vejo a aura dessa pessoa Tô levando aqui também o Intervenção Corrompida Pra gente não tomar 2, até mesmo 3 giradores no começo da partida Cada vez que começa a partida Os 3 giradores mais distantes de mim são trancados por 120 segundos, 2 minutinhos aí, ok? Bom, e os complementos de addons seriam aqui No lugar que tá vazio O nosso querido anel e o abaque sujo O anel, ele daria pra mim Ele na verdade daria não Ele dá pra mim uma incrível velocidade Tipo, a spirit fica muito rápida Só com o anel Porém, dá pra deixar ela ainda mais rápida, cara E obviamente com o abaque sujo Que aumenta consideravelmente a velocidade de movimento Então eu tenho 2 addons de muita velocidade Pra usar com a spirit Eu espero muito que vocês curtam as duas partidinhas Que eu gravei pra vocês aqui Nosso querido Combo Ayrton Senna Uma homenagem pro nosso querido Ayrton aí Então é isso Espero que vocês curtam Não esquece de deixar o like Se você tiver um comentário Diz aí nos comentários, pessoal O que vocês querem que eu traga Nos próximos vídeos aí Ideias de vídeos e tudo mais Isso ajuda bastante também E segue na Twitch Pra gente fazer umas lives de vez em quando Trocar uma ideia Jogar junto de Survivor também Ok Então é isso Valor falou e eu Fui Tamo junto Ok Mapinha da spirit E o spirit Só que uma spirit Ayrton Senna, velho Deixa eu me situar aqui Olha a velocidade disso daqui, velho Olha a velocidade disso daqui, cara Mano, não tem como, cara É muito rápido, velho Eu acho que é mais rápido Do que o Hillbilly com Nem fudendo que esse hit Não pegou, cara Ele ainda tem DH Esse cara aqui Tá bom Gasta todas as palics Olha lá Ok Já vi que esse cara aqui Ele vai gastar todas as palates do mapa Pra tentar ficar vivo, mano Bom Já era pra mim ter derrubado ele Ali naquela palate Naquele moonwalk, hein Felizmente Vamos lá, vamos lá Olha a velocidade Olha a velocidade Oi Cheguei Deixa eu dar um pop aqui Temos um streamer Esse cara que eu acabei de bater É um streamer Vou ver mais ou menos Onde é que ele correu Ok Nice Mano, eu ouvi ele muito baixinho, velho Muito baixinho Vocês não tem noção, cara Baixo demais, cara Ok Duas rooks Antes do Corrupt acabar Isso é muito bom Beleza Vamos ver se eu consigo cruzar o mapa Até lá, velho Vamos ver É, eu consigo Mas eu precisava de um pouquinho Mais de duração, mano O cara não me Ele acha que eu não vi ele ali Ele acha que eu não vi ele Aí É disso que eu preciso, velho É disso que eu preciso Nossa, ele tava, velho No local Eu desacreditei Dead heart Se esse cara tiver DE Significa que eu fui Voltei em menos de um minuto E derrubei duas pessoas, velho Basicamente Ah, tá Obrigado O cara não tá dando nem o wiggle É capaz de ele se matar no gancho Eu vou lá na check O cara se matou no gancho Ele vai vir por aqui? Yeah Obrigado por não ter arrancado a explosiva, mana Vamos ver Hum Ela passou por dentro de mim Ok Vou botar esse cara aqui E deixa ele lá do outro lado do mapa De novo, velho O foda é que com 5G em 3 pessoas O pessoal vai começar a jogar muito stealth, cara E eu odeio isso Nossa, o cara pulou, velho O que tu tem na cabeça de pular, velho Oi Não sei se ela tem DH Acho que não A outra deve tá fazendo aquele gerador lá do fundo E é provável que ela vá terminar aquele gen É, ela tá lá do outro No outro gen A mina tá fazendo esse daqui Que significa que Será que eu chego antes dela salvar o cara? Vamos ver Ayrton Senna Hum Hum, ela não vem no gancho Smoke Boa Jogou bem Acho que eu não vou precisar É, eu não vou precisar Tá dando uma boa partida isso aqui Muito bom O cara passou lá pelo fundão Se pá Eu vou primeiro dar um Um coisa Não, eu vou meter pressão em cima dos caras Eu ia dar um pop ali Os caras não vão imaginar Que eu vou chegar tão rápido aqui, velho Os caras não vão imaginar Que eu vou tá aqui em 2 segundos, cara Oi Os caras muito não vão imaginar isso, velho Dead Hard Acabou GG Vai, pra ter um pouco mais de jogo Deixa esse cara usar o DS dele Que provavelmente ele vai ter o streamer Não tem? Ok 4 gen, velho Primeira desse cara ainda Eu vou tentar ir lá naquele outro gen, velho Do outro lado do jogo Ó Se eu tivesse um pouco mais de duração Dava pra fazer 60% do mapa Eu só consigo fazer uns 45% Ó, tava bem avançado esse gen, velho Bem avançado Eu nem consigo dar pop nele Eu nem consigo GG Assassino impiedoso O Code Wind Bom, vamo lá Mudei os perks agora, pessoal Tô usando o Undying com o Ruin E tirei o Strider Parece sinceramente que o pessoal não esteja de Iron Will Já achei a primeira vítima Não tem Arrancada, obrigado Cara, arrancada exclusiva é um perk maravilhoso A mina já achou meu Totten Contra a Spirit Falo por... Por experiência própria, velho Ok Ela sabe onde é que tá um dos meus Totten Cara, eu nunca dou sorte com esse combo, velho Eu não sei porquê No Blatt costuma spawnar muito ridículo também Tem um cara fazendo um Totten lá, mano Eu vou tentar dar um chego nele Ou não Ou não Boa Será que consigo? Hum Eu deveria ter esperado na janela Calma Ok Eu só tava esperando carregar pra mim dar a volta o mais rápido possível e derrubar ela Parece que tá demorando mais pra recuperar o Fazer, velho Eu não sei Vou botar esse cara aqui Estão lá naquele gen Eu acho que eu ouvi respiração passando por mim Eu não tenho certeza Aí não, né Tentar derrubar ela em dois segundos, Chase Ai, desce, não, desce, não, desce, não, desce, não Ai, obrigado Não sei se ela errou Eu acho que ela errou, desce, velho Eu acho que ela nem esperava esse agarrão O cara tá correndo muito away Eu saí certo, mas não tão certo, velho, do Fazer Calvaram, ok Meu Deus Milharão, milharão Deixa eu chegar lá na tata Ok Vamos tirar essa Nancy do jogo Espero que ela tenha errado o DS dela Ok Ela quitou, inclusive Fui lá pra aquele outro gen Opa Os caras não esperam, velho Os caras não esperam nunca que eu vou ser tão rápido assim Fui lá naquele outro cara Tomara que seja o... O Rin, velho É o One Die, droga Mano, milharão é muito chato, cara Eu não consigo ver os caras Os caras abaixam... Se abaixam no milho desse aqui já era, velho Ah, meu Deus Que ódio, cara Pela mão que pulou Essa mina tá de Iron Will Não escuta ela gemendo Pera Ok Essa daqui tá sem Iron Will Eu não vou achar nunca Essa mina ali Sem Strider Ok Eu acho que já acabou o DS dela, né Lenda de Hard Por favor Nem fudendo Olha esse Alto A, hein, cara A distância que eu tô Ela voltou? Muito chato, mano O cara sem Iron Will Ele te contara completamente Quer dizer, o cara com Iron Will Ele te contara completamente Ela não volta Vai Oi Ok 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 Ruspé Bora lá, Ruspé Tu jogou bem, velho Seu Iron Will Te deu... Umas ótimas jogadas Agora finalizar logo, velho Agora finalizar logo, velho O cara vai querer dar a volta aqui atrás, ó Será que ele chega primeiro que eu? Era pra ele ter vindo seco, mano Era pra ele ter vindo seco, mano Pode é que ele é um Jake, né, cara Ele também tá de Iron Will Bora, cara Escolhe um lado, velho Escolhe um lado, escolhe um lado Escolhe um lado, escolhe um lado Só vai Fica indo e voltando, cara Pronto Acabou-se Mano, muito chato jogar contra Iron Will, velho, né GG 4 gerador De novo, mano É É É É Acho que eu chego aqui, né É É Acho que eu chego, sim Bora, 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 bora lá Me diz que eu chego Obrigado Bom, GG, mano GG Infelizmente, os dois eram do console, mano Queria ver o que eles iam falar Ó, Iron Will E Iron Will Iron Will 1 Não, 3 Iron Will de novo, velho Iron Will Iron Will E Iron Will, velho Bom, então é isso Espero que vocês tenham curtido Esse combinho de Addons aqui, pessoal Espirito e Ayrton Senna Não esquece de deixar o like Se possível no comentário Um grande abraço pra todos vocês, pessoal Tudo de melhor sempre Falou, falou e eu Fui Tamo junto Tchau 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 Tchau